Ele planejou o ataque surpresa mais devastador contra os Estados Unidos. Seguindo a risca suas ordens, os japoneses se tornaram vitoriosos em inúmeras batalhas no Pacífico. Ele era o terror dos almirentes americanos. Este homem era o almirante Yamamoto, comandante em chefe da frota combinada durante a Segunda Guerra Mundial. Ele era o homem mais temido para os aliados no Pacífico. Mesmo durante a campanha de Guadalcanal, onde o Japão estava perdendo terreno durante a guerra, os japoneses continuaram vencendo grandes batalhas navais. Vitórias conquistadas ao seguir os planos de combate de Yamamoto. Em 1943, quando a guerra já estava praticamente perdida para o Japão, ele continuou executando grandes ataques aéreos contra os aliados. Yamamoto era o homem que os americanos não queriam ver vivo. Quando a oportunidade chegou, eles planejaram uma operação militar para interceptar o seu avião de transporte. Este é o segundo episódio da série A Operação Vingança. Se gostar do vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos. Nos dias 7 e 8 de dezembro de 1941, os japoneses atacaram a base norte-americana de Pearl Harbor e inúmeros outros alvos no Pacífico e na Ásia. Nos meses seguintes, o Japão passou a derrotar os aliados em todas as batalhas que travavam, conquistando qualquer território que desejassem invadir. Seguindo as ordens do Almirante Yamamoto, em poucos meses, o Japão se tornou soberano no Pacífico. Os aliados até então só tinham recuado na guerra e nem sabiam o que era a vitória, exceto nos primeiros dias da Batalha de Wicke Island. No entanto, o imparável avanço japonês não durou para sempre. No dia 8 de maio de 1942, os japoneses foram contidos na Batalha do Mar de Coral. Com isso, eles tiveram que cancelar a sua invasão a Port Moresby pelo mar. Foi a primeira vez na guerra em que tiveram seus planos frustrados. No mês seguinte, o Japão seria derrotado na Batalha de Midway, que impediu qualquer tentativa japonesa de se expandir pelo Pacífico Central. Toda vantagem que tinham conseguido com o ataque a Pearl Harbor chegou ao fim, e o poderio aeronave entre os beligerantes agora estava equilibrado. Com a Maria Imperial cambaleada, os americanos finalmente decidiram tomar ofensiva na guerra, invadindo a ilha de Guadalcanal no dia 7 de agosto. A princípio, a sua tomada era uma questão de dias. Ninguém poderia imaginar que essa pequena ilha no Pacífico seria o palco de uma das maiores batalhas da Segunda Guerra Mundial. Durante seis meses, americanos e japoneses se enfrentaram em intensas batalhas pelo controle de Guadalcanal. Travaram-se ali seis grandes batalhas navais, três delas vencidas pelos japoneses, duas pelos americanos e uma sendo um empate. A primeira delas foi a Batalha da Ilha Savo, a derrota mais humilhante dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. A segunda foi a Batalha das Salomão Orientais, um confronto de porta-aviões que resultou em um impasse, embora os americanos tivessem sofrido menos baixas. A terceira foi a Batalha do Cabo Esperança, a primeira vitória dos americanos em uma batalha naval de superfície. A quarta foi a Batalha das Ilhas Santa Cruz, provavelmente a mais decisiva entre elas. Os japoneses saíram vitoriosos, mas o preço foi tão alto em aeronaves, que praticamente deixou seus porta-aviões fora de ação pelo restante da campanha. A quinta foi a Batalha Naval de Guadalcanal, vencida pelos americanos, embora ela tenha custado absurdamente caro para a marinha. Os japoneses declararam ter vencido essa batalha, já que suas baixas foram muito menores. A sexta e última foi a Batalha de Taça-Faronga, quando cruzadores pesados americanos foram vergonhosamente derrotados por destróis japoneses. Em todas essas batalhas, apesar da vantagem numérica, aeronaval, do radar e dos vigias costeiros, a marinha americana ainda era taticamente dominada pelos japoneses. Estes que seguiam rigorosamente as instruções de Yamamoto. Bom, pelo menos nos mares era assim, já que em terra, os japoneses não paravam de sofrer derrotas vergonhosas. Como podemos ver, quando se tratava de batalhas navais, o Japão vencia a maioria delas, e quando perdiam, geralmente saiam com menos baixas. Vale lembrar que estou falando apenas a nível tático, não mencionando que as perdas japoneses não poderiam ser facilmente repostas. Os japoneses, seguindo os planos de combate de Yamamoto, tornaram a campanha de Guadalcanal muito mais difícil e custosa para os americanos. Ele se tornou no Pacífico o terror dos amiretes aliados, assim como Romeo na Líbia para os generais ingleses. Depois da derrota em Guadalcanal, o Japão perdeu completamente ofensiva na guerra, se tornando o ponto de virada no Pacífico. Desde então, os americanos começaram a retomar os territórios conquistados, e só parariam quando o Japão fosse completamente derrotado. Porém, ainda havia um grande problema. Com o almirante Yamamoto no comando, o avanço dos americanos não seria nada fácil. Mesmo após a campanha de Guadalcanal, quando a derrota japonesa se tornou uma questão de tempo, Yamamoto continuou atacando com forças americanas. Em abril de 1943, mais de 350 aeronaves japonesas atacaram posições aliadas nas Ilhas Salomão e na Nova Kiné, a chamada Operação Igor. O ataque não foi eficiente, mas mostrou aos aliados que Yamamoto tinha poder suficiente para reunir centenas de aeronaves em uma grande operação. Para os americanos, ele precisava ser eliminado. O ataque a Pearl Harbor causou uma mudança considerável nas táticas de decifração de códigos. O comandante Joseph Rutherford liderou o esforço da marinha para decodificar os códigos navais japoneses, que era a unidade de monitoramento de sinais no Havaí. Foi esse serviço de inteligência que possibilitou os americanos de conterir o Japão durante a Batalha do Mar de Coral. Mas com certeza, o seu papel mais significativo foi durante a Batalha de Midway, quando descobriram que os japoneses estavam planejando um ataque à ilha. Isso, por sua vez, permitiu aos americanos preparar uma armadilha para a frota japonesa. Além do serviço de inteligência, os virgens costeiros australianos tiveram um papel decisivo em 1942, principalmente na campanha de Guadalcanal. De certa forma, quase tudo que os japoneses tentavam fazer, os americanos já sabiam. Bom, depois de muitas desavenças entre o Almirate King e o Rutherford, ele foi retirado da função. O novo responsável seria a Alva Leswell. No dia 14 de abril de 1943, ele estava de serviço. Foi quando vários postos de escuta da marinha interceptaram uma mensagem japonesa. Mais uma vez, o serviço de inteligência faria diferença na guerra. Essa era uma mensagem que mudaria de vez a Guerra do Pacífico. No dia 14 de abril, uma mensagem codificada japonesa foi interceptada pelos americanos. Ela foi transmitida pelos postos da marinha. Depois de praticamente 18 horas de trabalho dos peritos criptógrafos, eles conseguiriam ler a mensagem. Ela indicava detalhadamente o itinerário de Yamamoto de uma visita à base aérea de Balalai, ao sul de Buganville. A mensagem continha o horário de sua partida, o horário de chegada e quantas aeronaves participariam da viagem. Ele estaria a bordo de um bombardeiro G4M1, escoltado por seis caças A6M3. Os americanos ficaram surpresos ao saberem que o mentor do ataque a Pearl Harbor estava em uma situação tão vulnerável. Leswell, percebendo a grande oportunidade que tinha em mãos, rapidamente entregou a mensagem para o oficial de inteligência do Pacífico, Edwin Layton, aquele do filme Midway Batalha em Alto Mar. Ele, por sua vez, repassou a mensagem para Nimitz. Se fosse possível interceptar o almirante japonês com aviões de caça, a Guerra do Pacífico poderia mudar. Nimitz e Layton começaram a discutir os prós e contras de uma possível missão. Por um lado, Matai Yamamoto alertaria os japoneses de que seus códigos haviam sido quebrados. Além disso, removeria uma voz moderada da marinha. Se ele eventualmente assumisse um cargo no gabinete de guerra japonês, poderia servir como intermediário para ajudar a por um fim da guerra. Por outro lado, Matai Yamamoto removeria o comandante mais talentoso da marinha japonesa. Não era o homem que os americanos gostariam de deixar vivo. Nimitz decidiu que era melhor eliminá-lo. Yamamoto era conhecido por ser muito boatual. Se ele seguisse a risco o cronograma, a missão poderia ser bem sucedida. Por fim, ela foi autorizada e ficaria conhecida como Operação Vingança. A marinha queria muito vingar Pearl Harbor, mas havia um problema. A distância de Boadal Canal até o alvo era de 450 milhas. Não havia nenhum caça da marinha que tivesse alcance suficiente para executar o ataque. Mas isso seria possível com uma aeronave do exército, o B-38 Lightning. Esse caça, conhecido pelos alemães como Diabo de Calda Dupla, era muito bem armado. Um poderoso canhão de 20 milímetros e quatro metralhadores de 12.7 milímetros. Ele tinha uma velocidade máxima de até 628 quilômetros. Muito mais rápido que o A6M-3. A sua autonomia era de até 1570 quilômetros. Era a única aeronave capaz de realizar a missão. Apesar da vontade da marinha de comandar a operação, eles teriam que deixar isso nas mãos do exército. O Major, John Mitchell, comandante do 339 Esquadrão de Caça, ficou encarregado do ataque. Mesmo se os P-38 o carregassem tunks externos, ainda estariam no limite de seu alcance. Se Yamamoto fosse pontual e estivesse no lugar exato, teriam apenas 15 minutos de ação para então retornarem. Apenas uma curiosidade, ao contrário do que muitos fazem parecer, essa operação não foi facilmente aceita. Era uma missão de interceptação tão longa, que muitos questionaram se realmente daria certo. Além disso, ninguém tinha garantia se Yamamoto estivesse realmente lá, no lugar exato e na hora exata. E caso ele estivesse lá, nada garantiria sua morte. Mesmo que os caças metralhassem os sobreviventes na água, não teriam certeza se ele teria morrido. As condições de tempo e a altitude em que ele poderia estar também foram levadas em consideração. As condições atmosféricas tropicais costumavam ser muito instáveis, e isso poderia atrapalhar no sucesso da missão. Foi seriamente cogitado que a operação não acontecesse, e que deveriam esperar uma nova oportunidade. Mas por fim, ela foi autorizada. O ataque seria formado por 18 caças P-38. Mitchell os organizou da seguinte forma. 4 caças seriam destinados para interceptarem o G4M1. Essa seria a força de interceptação. 14 caças, contando o dele, ficariam responsáveis por protegê-los. Estes seriam a força de escolta. Mitchell disse aos homens que atacariam o G4M1, que não precisariam se preocupar com os caças inimigos, e que deveriam a qualquer preço abater o seu alvo. As escoltas abririam o caminho para o ataque. O horário de chegada de Yamamoto ao seu destino era às 9h45. Se ele fosse pontual, o grupo de ataque deveria interceptá-los um pouco antes. O horário e local escolhido foi às 9h35 na Bahia Imperatriz Augusta, na costa sudeste de Buberville. Para isso, eles teriam que partir pontualmente às 7h20. Os planos estavam prontos. Essa seria a missão de interceptação mais longa da história até então. O dia 18 de abril amanheceu calmo e com o céu limpo. Às 7h20, os P-38 começaram a decolagem. Mas o início da missão não correu muito bem. Dois caças P-38, que faziam parte da força de interceptação, tiveram problemas e não conseguiram decolar. Um deles teve um furo no pneu e derrapou na pista. O outro teve um problema na transferência do combustível. Mitchell então ordenou que dois P-38 da força de escolta preenchessem as suas vagas. Os 16 aviões, divididos em três patrulhas, se afastaram de Guadalcanal e rumaram para o seu objetivo, voando baixo para evitar os radares japoneses. Quando se aproximaram do local designado, depois de duas horas de voo, começaram a ganhar altitude, até atingir os 3.000 metros. Eles chegaram ao local um minuto antes do previsto, às 9h34, e lá estava a aeronave de Yamamoto. No entanto, não havia apenas um bombardeiro G4M, mas sim dois. Eles não sabiam em qual deles estava o almirante japonês, e isso mudou um pouco os planos. O grupo então liberou seus tanques externos e investiu contra os japoneses. Dois dos P-38, que faziam parte da força de interceptação, tiveram problemas na sua liberação, se afastando temporariamente do ataque. Agora, os americanos tinham apenas duas aeronaves para abater Yamamoto. A defesa japonesa parecia frágil, mas isso não significa que seria uma missão fácil. Eles estavam no limite do combustível, e não poderiam se dar ao luxo de demorarem. Os P-38 de escota investiram contra os zeros. Os dois bombardeiros se separaram e começaram a mergulhar em direção à selva. Foi então, que os dois P-38 da força de interceptação, avançaram em baixa atitude contra os bombardeiros. Um desses pilotos era Thomas Lenfier. Ele enfrentou três zeros que estavam na sua frente, destruindo um deles. Quando se aproximou do bombardeiro pela direita, disparou uma longa rajada, incendiando o motor direito do G4M. Ele foi perdendo velocidade até cair na selva, causando uma grande explosão. O segundo P-38, pilotado por Rex Barber, investiu contra outro bombardeiro, mas foi atacado por dois zeros. Os outros dois pilotos da força de interceptação, Burst B-Holmes e Raymond Hine, chegaram para ajudá-lo, abatendo os dois japoneses. O trio então se voltou contra o solitário G4M. Holmes o danificou seriamente na asa, com Barber dando o último ataque, explodindo a aeronave. Provavelmente acertou seu tanque de combustível. Ela cairia na água. O P-38 de Raymond Hine estava soltando fumaça, resultado do duelo contra os zeros. Ele foi visto pela última vez perdendo altitude próximo das ilhas Shortland. Ele nunca mais retornou para guardar o canal. Foi a única baixa da operação. Por fim, a missão foi cumprida. Os dois bombardeiros foram abatidos e pelo menos três ou quatro caças A6M-3 foram destruídos. No lado americano, um caça P-38 foi perdido e seis foram danificados. A aeronave de Yamamoto era aquela que caiu na selva. Nenhum dos tripulantes sobreviveu. Thomas Lenf foi acreditado como o homem que abateu o amirante japonês. No entanto, esse foi o relatório que chegou até os americanos. O que realmente aconteceu pode ter sido muito diferente. Logo depois da missão, houve muita controvérsia sobre quem abateu o avião de Yamamoto. A versão que contei aqui, de que Lenfair abateu sua aeronave, foi oficialmente aceita pelo exército depois da missão. Mas o piloto Rex Barber conta uma história diferente. Ele afirma que quando viu um solitário G4M, atirou contra ele por trás, danificando seu motor direito. Ele se aproximou tanto do bombardeiro que teve que se desfiar dele. Pouco depois, ouviu caindo na selva. Em seguida, foi a procura do segundo G4M, onde enfrentou um grupo de caças junto com Holmes e Ryan. Depois de destruírem os dois zeros, o trio atacou o último bombardeiro. Holmes danificou sua asa, mas pela maior velocidade, ele e Ryan acabaram passando reto. Foi então que Barber o finalizou. A forma como o exército lidou com o caso foi muito complicada, já que não houve um interrogatório formal dos pilotos após a missão. Lenfair defende que viu Barber abater o segundo G4M, com ele caindo na selva. Com isso, o exército presumiu que três bombardeiros foram abatidos, dois caindo na selva e um no mar, já que Barber e Holmes reivindicaram aquele que caiu na água. Podemos supor que Lenfair e Barber abateram um bombardeiro, mas no meio de toda a confusão, viram aquele que caiu nas árvores como o seu alvo. Contudo, após a inspeção da aeronave, descobriu-se que o G4M de Yamamoto foi atacado por trás, o que validaria a versão de Barber. Ele tentou recorrer na justiça para ter todo o crédito, mas não conseguiu. A Força Aérea decidiu aceitar as duas versões, com a justificativa que não se tinha certeza do que realmente aconteceu. Outra observação importante é de que eles alegaram terem abatido pelo menos três zeros. No entanto, nenhum caça japonês foi perdido. Apenas um sairia danificado. Na versão que contei anteriormente, decidi focar apenas na perspectiva dos pilotos. Os resultados oficiais foram de que dois bombardeiros foram perdidos e um caça-6M3 foi danificado. Pode ser confuso de entender, mas não existem provas suficientes para concretizar uma das versões. A mais aceita é de que Barber terem abatido o G4M de Yamamoto. A versão de Lenfair é muito frágil, e os outros pilotos desconsideram a sua história. A controvérsia sobre quem abateu a aeronave do almirante japonês se arrastou por muitas décadas. O exército decidiu dividir a metade dos créditos entre eles. O segundo G4M, aquele que caiu na água, foi dividido entre Barber e Holmes. A morte de Yamamoto foi um tremendo golpe para o Japão. O que mais contribuiu para o sucesso da missão foi o timing perfeito e o trabalho de equipe. A pontualidade de ambos os lados foi fundamental. Para os americanos, a morte de Yamamoto não significou apenas a vingança de Pearl Harbor. Mas também uma virada na Guerra do Pacífico. Gostou do conteúdo? Inscreva-se no canal e deixe seu like para não perder os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!